Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem aprender esta delícia, gente? Kibe recheado, fica divino! Receitinha super fácil e fica deliciosa! Vamos à receita? Nesta receita de kibe na travessa, vamos utilizar uma xícara de trigo para kibe. Vocês compram em qualquer supermercado. Minha xícara tem 200 ml e a mesma quantidade de água fervente. Uma xícara. Esta receitinha é deliciosa, viu gente? Aqui vamos mexer. Vocês podem cobrir com o plástico filme ou até mesmo com o paninho, tá gente? E deixar descansar por cerca de 35 minutinhos. Depois dos 35 minutinhos, olha só, ficou bem solto e bem hidratado. Bom, agora vamos acrescentar meio quilo de carne moída. Dois dentes de alho. Uma cebola grande. Dois tomates. Uma xícara de cebolinha. Rende muito essa receita, viu gente? Aqui eu vou utilizar duas colheres de manteiga, tá gente? Eu preferi deixar um segundinho no micro-ondas, porque assim vai pegar o gosto em toda esta mistura. Aqui agora vamos colocar uma colher de chá de pimenta. Essa minha pimenta, ela é misturada com um pouquinho de cuminho, tá gente? Pimenta a gosto. Pimenta do reino. Uma colher de sopa de sal. Quem quiser, no lugar da manteiga, pode colocar o azeite, tá gente? Vamos acrescentar suco de um limão. Esse limão é pequeno e eu gosto do azedinho, tá gente? Se vocês quiserem, pode colocar menos. E aqui vamos acrescentar cheiro verde, tá? À vontade. E agora vamos mexer. Aqui vamos utilizar com certeza as mãos, né gente? Porque vamos mexer mais ou menos por uns de cinco a oito minutinhos, tá? Gostaria de mandar um beijão pra vocês que curtem, comentam, compartilham meus vídeos, tá gente? É muito importante. Olha como já está ficando. Já amassei bem e olha como ficou, gente. Uma delícia, né? Agora vamos montar. Minha forma, ela mede onze por sete e dois e meio de altura. Quem aí gosta de quebe, hein gente? Esse vai ser quebe assado. Fica tão gostoso quanto, gente. E o bom é que não tem a fritura, né? E o bom é que este vamos rechear. Separei mais ou menos metade da massa. Essa massa rende muito, gente. Uma xícara rende muito mesmo. Dá uma apertadinha. E não esqueça de untar a forma, tá? Eu untei com manteiga. Vamos rechear com requeijão. É tudo de bom, gente. Vou utilizar o pote todo. Para ficar bem recheado, bem gostoso. Para ficar melhor ainda, eu comprei 200 gramas de mussarela. Cortei assim, sabe, gente? Como ela vai derreter, o formato nem interessa tanto, né? 200 gramas é o suficiente. E agora, é só cobrir com o restante da massa. Vamos agora, gente, marcar o quebe. Não é cortar, tá? É marcar. E de preferência, marque assim, ó, na diagonal. Ok? Olha como fica. A distância dos dois dedinhos. Fica super bonito. Não afundem tanto, tá, gente? Aqui, a mesma coisa. Dá uma apertadinha aqui do lado, olha. E agora, aproveitando a colherzinha, vamos colocar mais ou menos de duas a três colheres de azeite. Vamos levar para assar. Forno 180 graus, mais ou menos por uns 45 minutinhos. Depois eu falo para vocês, ou então até dourar. Ficou uma hora no forno. Ficou uma hora no forno, e olha que maravilha, gente. Agora, para ficar mais bonitinho ainda, vamos enfeitar com limão, que é tudo de bom, né, gente? Olha que maravilha. Vamos cortar um pedacinho, gente, dessa delícia. Eita, maravilha. Nossa. Gente. Que delícia, hein? Hum. Olha esse queijinho. Mostrar para vocês de pertinho. Olha. Que maravilha. Ó. Hum. Vou experimentar. Nossa. Hum. Muito gostoso, gente. Hum. Muito gostoso mesmo. Tem o azedinho do limão. Hum. Bem temperado. Ficou simplesmente um arraso, gente. Muito gostoso mesmo. Eu não consigo parar de comer. Muito bom. Hum. Excelente. Façam, viu? Com certeza vocês vão amar. Super recomendo. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Um forte bem znaczy. Tietha acríack. Euineda acríaca. Tietha. Mха. Maisиты amei. Tietha acríaca. Wes me Logic. Tieth. Tietha acríaca. ietha acríaca. Obrigado.